Seguinte, mano, não sei se você sabe, velho, mas basicamente, mano, existe um jogo chamado Fish Game no Roblox, mano, que é um jogo muito diferente mesmo, tá ligado, velho? E eu tomo só pra vocês nesse vídeo, velho, tudo certinho, porque é um jogo bem misterioso e muito diferenciado, velho. Mas antes de começar esse vídeo aqui, galera, já vai deixando o likezão, moço, mano, também se inscreve com o nosso canal, né, e se inscreve, beleza, que é muito pra deixar, velho? E também, galera, quando você for comprar o Abul Supremo, mano, pega lá, galera, e é só um código, né, beleza, que é o código King, tá bom? Crição por um canal demais, e gratamente, e não vai te atrapalhando, não é simplesmente nada, beleza, então, sem nenhuma som, velho, é bom pra ouvir? Jô! Bom, galera, o jogo em si, mano, é basicamente, mano, esse daqui, olha só, Fish Game, mano, tá com 64 mil pessoas jogando, mano, é muita coisa, velho. E também, mano, ele tá com tudo isso, pessoas jogando aí, porque o jogo é muito bom, cara, é uma temática, assim, meio louca, tá ligado? É um jogo, galera, que se originou de uma série chamada Round 6, beleza, na Netflix, velho, é uma série em si, tipo, como posso pegar pra vocês, mano? É uma série muito louca mesmo, tá ligado, velho? E, pô, eu ainda não assisti a série completa ainda não, velho, mas é basicamente uma série onde algumas pessoas têm que fazer desafios mortais, mano, tipo, um desafio muito louco mesmo, tá ligado, tipo, brigadieres infantis, mano, e daí, basicamente, as pessoas vão ganhando, vão passando e tal, sobra, basicamente, um final prize, assim, um preço final, assim, pra quem conseguir concluir tudo, mano, basicamente, ganhar muito grana mesmo, tá ligado, questão de bilhões de guiança, tá ligado, velho, da China, velho? E tá todo mundo lá pelo dinheiro, beleza, até a maioria das pessoas lá, é pessoas que tão meio quebradas, assim, tá ligado? E esse jogo aqui, velho, veio pro Roblox com tudo mesmo, porque tá muito hypado mesmo, tá ligado? E muitas pessoas tão querendo jogar isso com o Roblox, mano, porque, realmente, mano, é um jogo muito diferenciado mesmo, tá ligado? É um jogo, mano, que você tem que fazer desafios normais, tá ligado? E se você errar, você morre, mano, literalmente, velho. E, cara, já vou logo avisando pra vocês, tá ligado, que esse, mano, esse jogo aqui, mano, ele é meio pesado, assim, tá ligado? Ele é meio loucão das ideias, tá ligado? E esse aqui, velho, ele tem spoilers, beleza, da série, se você ainda não viu, beleza? E também spoiler do jogo, tá bom, velho? Tá, mano, entra aqui, então, galera, esse aqui é, basicamente, o lugar de iniciar, beleza? Onde todo mundo nasce, beleza? E, bom, se você achou a série, você vai entender o porquê que a gente tá aqui, beleza? E como que o jogo funciona, velho? Basicamente, mano, a gente tem jogos infantis, tá ligado? Jogos, tipo, amarelinho e tal, mano, mas quem erra, mano, literalmente, morre, mano. É assim que funciona a série e tal, só um negócio meio louco, tá ligado, velho? E, galera, mano, depois de várias horas esperando, nossa, mano, você não tem noção, mano, eu esperei muito tempo, tá ligado? Finalmente, mano, eu nasci aqui, velho. E essa parte aqui, galera, basicamente, mano, a gente tem que andar, velho. Mas quando a bonequinha lá, mano, que tá lá no final, ela, ou, basicamente, fala alguma coisa, a gente tem que parar. E todo mundo que continua andando vai, basicamente, morrer, beleza? E, mano, bora lá, galera, que, mano, eu quero sobreviver, cara, eu não quero morrer, não, mano. E... Presta atenção. Ah, não vou morrer, não, não! Mano, mentira, que eu nasci e já morri, ah, mano. Beleza, mano, isso aqui, novamente, né, mano? Mano, agora, galera, eu vou tentar jogar mais... Melhor de bom, né, mano? Inclusive, esse carinha aqui, olha só, com a skin do Mike, não sei, velho. Mas, gente, mano, ele também morreu, ele tava na partida passada comigo jogando, velho. Então, mano, tamo no mesmo barco, beleza, maninho? E espero que a gente consiga passar dessa vez, né, mano? Do que se trata esse jogo? Então, mano, a galera tá muito por dia, galera. Mano, literalmente, ninguém sabe direito o que tem que fazer, velho. Vai começar, então, beleza, 3, 2, 1, e eu vou começar a prestar mais atenção no auge, tá, galera? Parei! Ó, ó, galera, tudo morrendo aí! Todo mundo morreu, velho. Tá, pode andar, pode andar. Ah! Eu parei! Mas eu parei, mano, o jogo tá injustiça, hein, mano? Que isso, mano? Eu literalmente tinha parado, galera, e eu morri, mano. Cara, eu tô falando, galera, eu, com certeza, eu vou demorar pra passar, mano. Eu vou, nossa, vai dar um trabalhão pra mim, velho, na moral, mano. Ó, dois minutos eu vou ter que esperar agora pra ir pra próxima rodada de volta. A mesma, no caso, né? Beleza, mano, eu entrei novamente em quintão, mano. E... Novamente, tá ali, tá o carinha aqui que morreu na partida passada aí, beleza, mano? Cara, tamo no mesmo barco de novo, né, mano? Tá ligado? E agora, galera, eu vou tentar, mano, jogar mais safe, jogar mais, tipo, mano... Um passinho, outro passinho, tá ligado? Não posso meter o louco, não, velho. Que isso, cara, voando, doido! 3, 2, 1, começou! Parou! Ó, outra gente morrendo! Ave Maria, doendo briseira penal! Pode correr, pode correr! Parou! Mano, é muito preciso, galera. Eu não posso dar um centímetro, senão eu morro, velho. É, tipo... É muito difícil, velho! Parou! Ah, galera, eu vou concordar, tá ligado? Eu fui um pouquinho rápido demais também, né, mano? Eu tenho que concordar às vezes, mano. Mas, velho, agora, tá ligado? Eu cansei de perder, mano. Galera, eu vou ter que, infelizmente, mano, usar esse óculos aqui, óculos verde, mano. Sempre que eu uso esse óculos aqui, galera, eu acabo ganhando instantaneamente, velho. Eu não tô nem zoando, tá ligado? É truça aí, é comprovar pra NASA, velho. Ah, mano, eu não tô encontrando um companheiro lá mesmo, mano. Achei! Olha que doida aí, maninho, beleza, mano? Tamo de novo aqui, tentando passar, né, mano? 5, 4, 3, 2, 1 e... Começou! Bora correr aqui, então. Ó o tanto de gente morrendo, finu! Ó o famoso 3K, pá! Tá, passei mais uma, galera. Igual eu falei pra vocês, mano, tô jogando mais safe agora, tá bom? Tô jogando mais, tá ligado? Seguramente, assim, vamos dizer, velho. Ó, tá ficando mais difícil, galera. Tá ficando mais rápido, mano. E, mano, eu sou praticamente, galera, o último da fila, velho. Mas, é... Tanto faz, tá ligado? Eu vou ganhar, galera, confia. Mano, tá muito rápido, galera. Eu mal tô conseguindo andar, velho. Mas se eu for acompanhando a galera aqui, eu vou conseguir ganhar. Ó, o cara correu, velho. Então, galera, eu, mano, eu descobri uma coisa aqui, telhado, eu tava dando uma olhada aqui. Mano, tem embaixo que a gente, mano, uma poção aqui, olha só, uns negócios aqui de comprar vida. Eu vou ver quanto custa aqui uma Game Pass, né? Bora ver aqui, então, ó. Ah, nossa, óbvio que eu vou querer. Nossa, eu vou querer duas, mano, logo duas. Vem, vem, vem. Mano, que beleza, velho. Comprei duas vidas aqui, então, mano. Não sei como é que vai funcionar, não, né? Espero que seja útil, né? Pelo menos, velho. E, mano, entrei outra parte aqui, galera, e, infelizmente, mano, não encontrei meu companheiro, mano. O companheiro, ele quitou, mano. Aquele carinha lá que tava comigo aqui agora, mano. Eu não tô achando mais ele, não, mano. Ele foi pro famoso. Nossa, metade praticamente já morreu. Eu fiquei isso, mano. Tem os caras lá... Ah, ele tá lá! Mano, ele tá literalmente ali, doido. Ou tava, né? Eu não tô achando ele, não. Cara, eu tô muito curioso, galera, pra ver como que vai funcionar essas minhas três vidas aqui no jogo, tá ligado? Eu tô realmente muito curioso, velho. Mano, eu tô chegando no final, galera. E falta um minuto só, velho. Eu tô realmente muito bom, velho. Ai, no Brasileira Pelhão! Nossa, mano, agora eu tô literalmente sossegado, mano. Por quê, mano? Falta um minuto, tá ligado? Eu já tô de frente com a linha, tá ligado? Esses caras já chegaram como? Mano, eu tô literalmente de frente, em frente com a linha, velho. Ah, eu passei! Eu passei! Agora, postando a galera, é bem de balagô, tá ligado? Que eu tô, mano, sossegado, velho. E eu nem pensei, galera, usar a terceira vida. Olha que beleza, cara. Na moral, mano. E, galera, mano, incrivelmente, tá ligado? O jogo é literalmente só isso, beleza? E tem 64 mil pessoas, beleza? Esse tipo de jogo aí, galera, é basicamente chamado Fish Game, ou Round 6, ou qual que é o outro jogo mesmo que pode ser chamado isso aqui, velho? Ele também, galera, pode ser chamado de Squid Game, beleza? Que é esse tipo de jogo aqui, olha só, e tal, sabe? E, galera, mano, sabe o que eu mais fico impressionado com esse jogo, velho? É que, mano, a série em si lançou cerca de, mano, uma semana, criando que ficou popular, tá ligado? E o jogo já conseguiu fazer literalmente tudo isso aqui, tá ligado? Conseguiu fazer um jogo já funcional, velho, em tempo recorde, tá ligado, velho? Eu tenho tempo, galera, procurar alguns jogos, sim, que são parecidos com esse aqui, que são bons, mano. Mas eu não achei literalmente nenhum, velho, tipo, nenhum bom não, tá ligado, velho? Esse aqui é literalmente o único que presta, velho. Eu acho, né? Ah, não era pra se mexer, mentira, mano. Nossa, mano. Vocês viram, né, que era o Batman Fingador, mano? Vocês viram o único do cara, velho? A minha vida, galera, me salvou aqui mesmo, porque eu consegui voltar ao jogo. Cara, já tô na metade do caminho, tá, galera? Até que eu não tô tão ruim, mano. Tá, suave. Cara, eu tô chegando, mano. Eu tô chegando, mano. Nossa senhora, mano, que negócio difícil, velho. Tem um menino ali, olha só, que tá mais ou menos ali, velho. Eu acho que não vai conseguir passar, não, né? É impossível, mano. Mas, mano, aquilo era o melhor jogo, tá ligado? E vai estar lançando novas partes de jogo com o decor do tempo, tá ligado? É um jogo, mano, muito misterioso mesmo, tá ligado? Porque tem... É mesmo um minigame infantil, tá ligado? Tipo, sei lá, uno. Só que quem errar, ao invés de perder, morre, tá ligado? Eu sou tremendo, tá ligado, velho? Mano, espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo, velho. Um vídeo muito diferente mesmo, tá ligado? De um jogo de terror aí, terror, barra minigames, barra tudo, tá ligado? Diferenciadão esse jogo, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, velho. E, bom, se ainda não inscreve no canal, beleza? Para mim, se inscreve, mano, também, deixa o like no vídeo, que vai ser muito bonitinho, velho. E, galera, se ainda não tomei o seu recorde, galera, já aproveita e entrei, mas não tá deixando o link dele na descrição, ok? Então, muito bravo para todo mundo que acompanhou o vídeo daqui, beleza? Vejo vocês para o próximo vídeo ou leve no canal, meu falou-se. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.